Eu quero ajudar a cuidar da vacação, não quero mais voltar a sua tentação, o meu Eu quero ajudar a cuidar do seu corpo muito, por exemplo é o que ele quer dizer Eu quero ajudar a cuidar da minha vida na vida Eu vou ajudar a cuidar do seu corpo Eu vou ajudar a cuidar do seu corpo Eu vou ajudar a cuidar do seu corpo Dona Maria, dá um peço calzinha, dá uma boa atrás pra mim. Dona Maria, fala Maria, quem vai na tua ventinha, já vai dar um estupido. É exaustica, é exaustica. A mãe diz comigo, é cantado. É exaustica, é exaustica, é exaustica. É exaustica. A mãe diz comigo, é exaustica, é exaustica, é exaustica. Mano, quem anda de surf, pensa que tu faz quente, é Guarabá. Agora vai! Quem tá com ué pra lãbada, pensa que tá na balada, pensa que a lãbada é quem trata. Agora vai! Agora vai! Agora vai! 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 Reggae. 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 Avala com feijão Oh, oh Lá, 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 lá 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 Lá, lá Lá, lá Dana Maria Que brisa é essa, as fãs ricas andando ali, correndo com muita pressa, e tão pegando árvores gigantes, pra ir até o céu, ou para a galinha do povo de ouro, galinha do povo de ouro, o Cazuza também tá indo, junto também, o Rodoviu, a louca, carota do povo de ouro, galinha 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 do povo de ouro, Que caixa preta é essa? Dona Maria Eu estou vendo alguém correr atrás do lado Parece um chique do Corinthians Por isso que eu pensei que era o time do Corinthians Todo me importa é peito branco Nada a ver Nada a ver Nada a ver Dona Maria Vem me chamar também Por esse chão de amor O que você quer Vem com ele Já sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Você quer beijar no cabelo Com sua gengiva bem rovada Sua gengiva com o favor de babá Luz de tutti frutti Não sei por que Se eu não sei Você quer beijar no cabelo Não sei por que Não sei por que Não sei por que Imaginada, tá entregando a sua própria mão.